Olá pessoal, vamos então começar o nosso programa. Eu tenho aqui o espelho do que vai acontecer durante esse tempo todo. Nós temos um ótimo programa, eu quero estimulá-los para que vocês fiquem comigo até o fim. E quero dizer algumas coisas que vão acontecer. Eu estou recebendo com muito prazer a presença de um craque, que é o Dr. Marcondes, Dr. José Barbosa Marcondes. O Marcondes, ele é advogado, ele é administrador de empresas, mas ele é principalmente um estudioso há 56 anos das chamadas radiações negativas. São coisas que fazem mal pra gente. Fazem bastante mal, não só para a saúde, mas para tudo, inclusive empreendimentos, negócios, tudo, tudo, tudo. O Dr. Marcondes dá consultoria desde os anos 60 para dizer para as pessoas se os locais que elas vão ocupar comercialmente, por exemplo, darão certo, tem até uma historinha ótima, só para vocês ficarem aguçados, que o grupo Pão de Açúcar, quando se mudou aqui em São Paulo, quando mudou a sua sede da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio para outro local, as coisas começaram a não ir muito bem. Aí o Dr. Marcondes, Dr. Marcondes disse, foi chamado pela família Diniz, e disse à mãe do Abílio Diniz, olha, ele não devia ter saído do Brigadeiro. A minha recomendação, à luz da minha radiestesia, é que o grupo Pão de Açúcar volte para o Brigadeiro. Pois o Pão de Açúcar voltou para o Brigadeiro, o que foi que aconteceu? Mudou tudo. Mudou tudo, voltou a florescer, hoje é a potência que é. Mas daqui a pouquinho, o Dr. Marcondes. Bom, o Dr. José Barbosa Marcondes, eu já o apresentei, ele tem um trabalho muito importante de consultoria sobre a chamada radiação negativa, e é um trabalho apoiado pelo CEPRAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Radiações Nocivas. E eu acho muito importante, Dr. Marcondes, a sua presença, porque esse estudo, ele é tão sério, não é, que as pessoas às vezes não vão bem nos seus negócios justamente por causa dos cruzamentos energéticos, não é? De acordo com o Dr. Marcondes, o sucesso ou o fracasso de uma empresa depende da região onde ela se encontra. Se você coloca a tua empresa num local inadequado, aí a empresa não pode dar certo. É impossível de dar certo. Eu poderia citar um colosso de casos, de firmas falidas praticamente, como o caso do Abílio Diniz, que estava numa situação terrível, ruim, 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 com o pão de açúcar. Por quê? Porque ele estava, quando estava bem, saiu da Brigadeiro Luiz Antônio e foi para um outro local. A sede do Abílio Diniz era na Brigadeiro Luiz Antônio. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Do grupo pão de açúcar. Do pão de açúcar. Como ele desenvolveu-se naquele local, foi para um outro. Aí começou toda a sorte de infortunos. Por quê? Porque ele ficou num local extremamente nocivo. De proprietário do prédio onde ele foi, passou a ser inquilino. E o pão de açúcar estava em situação muito difícil. Falei com a senhora mãe dele e com a irmã dele sobre isso. Elas pediram para eu ir lá no local, fui lá, constatou essas energias todas nocivas. O que aconteceu? Ele não deu outras. Saiu de lá, voltou para o Brigadeiro Luiz Antônio, começou a atuar lá novamente. O que aconteceu? Desenvolveu, hoje tem o Wester, comprou concorrentes, o pão de açúcar cresceu. Tudo por causa do local. E o que é que, doutor Marconi, o que é que tinha no local? Onde o Abílio Diniz, para onde ele se mudou, o que era ruim? Ali, há uma empresa grande de aparelhos elétricos, é uma, como se diz, um conjunto de campos elétricos que estava em frente ao Abílio. Era uma companhia da Light, se não me engano, em que desenvolveu uma radiação altíssima, como é junto ao rio, o que a energia, então, através da água, aumentava muito mais e causava todo esse problema no Abílio Diniz. No Abílio Diniz. E tem outros casos para contar. Até um colosso de casa. Tem uma companhia de TV que foi lá perto e está afundando e vai afundar e não tem outra. Por quê? Porque ela foi justamente para um local a 100 metros, 150 metros, onde estava o Abílio Diniz. Mas quem está ali é a Rede Globo. Pois é. Eu não queria falar mal, mas está ali. O senhor sugere que a Rede Globo saia de lá, então? Ou ela sai de lá ou muda alguma coisa, senão ela, se está ruim, vai ficar pior. Mas não tem um sistema, por exemplo, do local se proteger, ao invés de ter que se remover? Tem. Eu posso fazer isso. Mas eles acreditam? Não acreditam. E quem não acredita, apasta. É o que esse programa que você está fazendo aqui é extremamente importante para todos, 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 sem exceção. Por quê? Porque aqui a pessoa sabe, se uma coisa não está bem, alguma coisa está concorrendo para aquilo. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Bom, isso significa o quê? Que todo mundo que for também comprar uma casa, todo mundo que for comprar um apartamento deve... Tem que ver, não é deve? É obrigatório. Ou vê, ou então o risco é muito grande. Não é só casa, é hospital, é indústria, fazendas, tudo isso está no mesmo sentido. Ou a pessoa checa antes de morar, como fazia antigamente os índios e depois os antigos colonos, os índios, eles faziam suas tábuas, aonde a onça dormia, os antigos fazendeiros, aonde o gado ficava à noite. Aí construíam sua sede, porque sabia que se não fizesse isso, poderiam ter problemas. Hoje, com essa modernização toda, nós vemos que é exatamente o oposto. Só que naquela época não havia campos eletromagnéticos, como torres de alta tensão, rádio, telefonia celular, tudo isso vem somar negativamente para a população. E tem solução se eles não querem paciência. Agora, mas como é que faz? Como é que faz? Como é que a pessoa detecta que o local é inadequado? Tem um mecanismo? Tem, e qualquer pessoa pode detectar isso. Eu procuro ensinar, fazer o possível para as pessoas terem noção disso, para que elas possam detectar essas radiações e evitar. É um aparelho? Não, é coisa assim. Se for aparelho, nós temos aparelho, por exemplo, na Alemanha, que cada aparelho custa 10, 15 mil, 20 mil dólares. E não é por aí. Para poder medir o que? Para medir as... Para localizar o que? Localizar essas radiações, determinar a frequência delas e a nocividade delas. Existem equipamentos para isso. Se bem entendi, então, as torres de telefonia celular, essas torres de alta tensão... Tudo isso. Tudo isso, essa parafernália que existe na cidade... Exatamente. Essa parafernália emite... Emite uma gama de energia... Exatamente. Obrigado.